Música Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que eu tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Desgosto agora que eu esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua São João em casa com nossas morenas Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que eu esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre fiz de tudo pra te agradar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Que falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Que falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor E o Chan Cedês O Moral de Uibaí Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Que falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Que falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor KFP Produções E o Chan Cedês O Moral de Uibaí Geladeira com cerveja Whisky tá na mesa Pronto pra beber Se prepara, hoje tem Hoje eu vou te esquecer A internet eu já apaguei Minha TV conectei Hoje eu quero beber Pra esquecer você Tô assistindo a live Do Unha Pintada Não quero saber de nada Eu quero é beber É a frase que eu me lembro de você Tô assistindo a live Do Unha Pintada Não quero saber de nada Eu quero é beber É a frase que eu me lembro de você Asas Morena É com muito prazer E eu convido pra cantar comigo Unha Pintada É o dois Asas Morena Sucesso Geladeira com cerveja Whisky tá na mesa Pronto pra beber Se prepara, hoje tem Hoje eu vou te esquecer A internet eu já apaguei Minha TV conectei Hoje eu quero beber Pra esquecer você Tô assistindo a live Do Unha Pintada A live de Asas Morenas Não quero saber de nada Eu quero é beber Ai, bebê É a frase que eu me lembro de você Ai, bebê É a frase que eu me lembro de você E o Chan Cedês O Moral de Uibaí Fez até dois Restaurante chique Vim o chileno Na entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho Vestido colado Ela passou a noite sorrindo E falou que eu tava lindo Queria uma noite inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não desceria esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não desceria esse final Tá engasgado aqui aquele tchau Mesa pra dois Restaurante chique Vim o chileno Na entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho Vestido colado Ela passou a noite sorrindo E falou que eu tava lindo Queria uma noite inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não desceria esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não desceria esse final Tá engasgado aqui aquele tchau E o chão cedês O moral de Uibaí Quando te bater a solidão E você fizer amor pensando em mim Quando as rugas te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar E eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Vem sempre que me procurar Em outro corpo e só achar Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que eu descobri Que não tem sabor de mim Te amo mesmo assim Eu canto o amor E me emociono Porque lembro de tantos amores na minha vida É sofrência, bebê Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Em outro corpo e só achar Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que eu descobri Que não tem sabor de mim Vem sempre que me procurar Vem sempre que me procurar Em outro corpo e só achar Uma lágrima no fim Te amo mesmo assim Te amo mesmo assim E o chão cedês O moral de Uibaí Você terminou comigo Agora vem pedir juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Foi dor da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho Eu segurei sozinho Abarrado o nosso fim Virei um garoto ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Dança gatinha Vai ter que aguentar Você terminou comigo Agora vem pedir juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Foi dor da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho Abarrado o nosso fim Virei um garoto ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo a sua cara de preocupada Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar já some Você é a terceira que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar já some Você é a terceira que me perdeu Iê, 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 iê Iê, 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 iê Asas Morenas E o Chan Zedês O Moral de Uibaí Não precisa falar Tô vendo a sua cara de preocupada Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ele Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada que prometeu Faz assim Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar já some Você é a terceira que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar já some Você é a terceira que me perdeu Iê, 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 iê Iê, 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 iê Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com quem cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ela fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá E o chance é deles O moral de Uibaí Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ela fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá E o chance é deles O moral de Uibaí Me deixe só Vá viver a sua vida Eu não quero despedida Pra não ter que te tocar Me deixe só É melhor sair agora Não insista Vai embora Eu não quero te beijar Fique sabendo que eu Sem ter você vou chorar Mas divide teu amor Eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior a desilusão Você traiu a si mesma E o meu coração Você traiu a si mesma E o meu coração Dói demais deixar de ter você Renuncia a você Porque não foi só minha Quero te esquecer Quero te esquecer Me deixa em paz Não me procure mais É melhor ficar sozinho Só João em casa com as nossas morenas Oh, sofrência Fique sabendo que eu Fique sabendo que eu Sem ter você vou chorar Mas dividir teu amor Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Renuncia a você Renuncia a você Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixa em paz Não me procure mais É melhor ficar sozinho Vai dar tudo certo Pra que chorar Não vai ser eterno Tudo vai passar Aconteça O que acontecer Vamos ser feliz Eu e você Você é no céu Minha estrela preferida Luz que ilumina Toda minha vida Não tenha dúvidas É você que eu amo Meu coração é seu Vamos ser feliz Amor Vamos ser feliz Vai dar tudo certo Pra que chorar Pra que chorar Não vai ser eterno Tudo vai passar Tudo vai passar Aconteça 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 O que acontecer Aconteça Vamos ser feliz Eu e você Você é no céu Você é no céu Minha estrela preferida Luz que ilumina Luz que ilumina Toda minha vida toda minha vida Não tenha dúvidas É você que eu amo Meu coração é seu Vamos ser felizes Amor, 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 vamos ser felizes Júnior Magnata Papagaio Cedês Estação do Arroz É nóis, parceiro Tamo junto, gente Vambora Coisas da vida que eu nunca imaginei Que um dia fosse me apaixonar E que fosse pensar em casar Eu nunca imaginei Eu só ficava e não me apegava Agora eu quero um grande amor Alguém que goste de mim do jeito que eu sou Quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será Quem será, quem será O amor da minha vida Quem será, quem será E o chão cedês O moral de Uibaí Diz pra mim O que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Tá morando no meu pensamento Diz pra mim Que caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida Deixa o tempo mais bonito A gente sonha A gente busca o infinito Se sente leve Tem vontade de voar Eu te procuro Porque existe essa loucura No meu coração E eu queria dividir contigo Essa emoção E com a força do meu peito O poder de falar Te amo 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 O amor é tudo Dia dos namorados Com asas Morenas O amor é tudo Acende a vida Deixa o tempo mais bonito A gente sonha A gente busca o infinito Se sente leve Tem vontade de voar Eu te procuro Porque existe essa loucura No meu coração E eu queria dividir contigo Essa emoção E com a força do meu peito Poder te falar Te amo 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 De novo não, mais uma vez largada na frente de casa Chorando embriagada na minha calçada É só eu abrir o portão e você vem dizendo Volta comigo, tô quase morrendo Não tá sendo legal pra minha gente se ver Só eu me lembro o quanto cê me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que plantou agora tá acolhendo Se lembra, você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de volta pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de volta pra casa E às vezes vem, chora na calçada De novo não, mais uma vez largada na frente de casa Chorando embriagada na minha calçada É só eu abrir o portão e você vem dizendo Volta comigo, tô quase morrendo Não tá sendo legal pra minha gente se ver Só eu me lembro o quanto cê me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que plantou agora tá acolhendo Se lembra, você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de volta pra casa E às vezes vem, chora na calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de volta pra casa E às vezes vem, chora na calçada Você jurava que me amava Eu confiei nas suas palavras Mas você me enganou, me desprezou Agora eu já tenho outra E você já quer voltar Mas no meu coração não há outro lugar Você mentiu pra mim Me deixou na solidão Agora se arrependeu Mas magoou meu coração E agora chora, coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu quem vou sofrer Agora chora, coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu quem vou sofrer Não sou eu quem vou sofrer Ligue e contrate Agora eu já tenho outra E você já quer voltar Mas no meu coração Você não me deu valor Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu quem vou sofrer Eu quero ver Eu quero ver Você não me deu valor Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto